Em Marcos 14, versículo 33 a 34, somos informados que Jesus começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse aos seus apóstolos, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. A agonia de Jesus no jardim de Getsemane é um exemplo vívido do paradoxo de sua pessoa. Por um lado, observamos sua sede humana por companhia e pelo apoio dos amigos em oração, além de reconhecermos que a sua vontade poderia ser distinta da de seu pai. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi isso que Jesus falou. E por outro lado, mesmo em meio à dor, ele dirigiu-se a Deus na intimidade única da expressão Abba Pai. No momento mais angustiante do seu ministério, Jesus chamou o pai de Paizinho. Mas qual era a sua angústia? As palavras gregas merecem ser mais vividamente traduzidas do que o foro na nova versão internacional. Ao meio da revista e corrigida, diz, começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. E apenas Lucas acrescenta com seu interesse de médico que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus se referiu à provação que se aproximava como um cálice diante do qual tremia de pavor. A coragem física e moral de Jesus não vacilou por um só momento. O cálice que Jesus desejou ardentemente evitar não foi nem a dor física da crucificação, nem a angústia mental da deserção por parte de seus amigos, mas o horror espiritual de carregar sobre si os pecados do mundo. E carregando sobre si os pecados do mundo, Jesus experimentaria o distanciamento do Pai. Ele que eternamente havia desfrutado da comunhão plena com o Pai, seria inimigo de Deus, maldito, e experimentaria pela primeira vez o distanciamento do Pai. Sim, meus irmãos, o maior sofrimento de Jesus foi ter que experimentar o horror espiritual de carregar sobre si os pecados do mundo. No Antigo Testamento, o cálice era um símbolo da ira de Deus. Por exemplo, Isaías descreveu Jerusalém depois da sua destruição como tendo bebido da mão do Senhor o cálice da ira dele. Da agonia no jardim, Jesus se levantou com a determinação resoluta de ir para a cruz. Embora João não registre o episódio do Getsemane, ele menciona uma fala de Jesus que os outros evangelistas não narram. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ao sair de sua provação no pequeno bosque do Getsemane, Jesus tem claro na mente que não há alternativa, senão a cruz está entregue a ela em sua vontade. Ele pergunta, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso. Para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Assim, Jesus está pronto para os acontecimentos que viriam. Um destacamento de soldados armados, enviado pelos principais sacerdotes e guiado por Judas, chega ao jardim, pois Judas estava familiarizado com esse lugar. Ele também lhes dará o sinal, previamente combinado, do beijo. O único protesto de Jesus é que não estava liderando uma rebelião, e sim que havia ensinado diariamente nos pátios do tempo, onde eles poderiam tê-lo prendido. Pedro, no entanto, não estava com disposição para conformar-se com a prisão de Jesus. Assim como em Cesaréia de Filipe, aqui também ele ainda rejeitou o conceito de um Messias que deveria sofrer e morrer. Dessa vez, ele não se limitou a um protesto. Ele tomou uma atitude impetuosa. Sacou da espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus lhe disse que recolhesse a espada e acrescentou, você acha que não posso pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição, mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? É impressionante ver Jesus se colocar deliberadamente sob a autoridade das escrituras do Antigo Testamento. Ele será traído, preso, rejeitado, condenado e finalmente morto. Por que essas coisas têm de acontecer? Porque as escrituras assim o dizem. A caminho do Getsemane, Jesus havia predito que Pedro o negaria, mas o impetuoso Pedro havia negado veementemente essa possibilidade. Ele disse, mesmo que seja preciso, que eu morra contigo, nunca te negarei. No entanto, fez exatamente aquilo que declarou que nunca faria. Primeiro, uma das criadas do sumo sacerdote acusou Pedro de estar com Jesus, o Nazareno, mas ele insistiu que não sabia do que ela estava falando. Depois, outra criada disse aos que estavam por perto, esse aí é um deles, mas Pedro jurou que não o era. Após isso, um grupo de espectadores foi a Pedro e o desafiou diretamente, dizendo, certamente você é um deles. Você é galileu. Pedro, então, começou a praguejar e a jurar, e até mesmo, sugere a alguns comentaristas, a rogar praga sobre Jesus. A essa altura, o galo cantou e Jesus olhou diretamente para Pedro. Então ele se lembrou daquilo que Jesus havia dito e se pôs a chorar. A dor da traição é algo terrível que Jesus também teve que enfrentar, meus irmãos. Não devemos minimizar a seriedade das negações de Pedro, mas também não devemos subestimar a grandeza da misericórdia transformadora da graça de Deus. No tempo certo, Pedro foi restaurado e se tornou um forte líder da igreja. Jesus foi submetido a quatro julgamentos naquela ocasião, diante de Anais, de Caifás, de Herodes e de Pilatos. Parece claro, no entanto, que ele foi levado direto do Getsemane para uma audiência informal e preliminar, tarde da noite, com líderes judeus e presidida por Anais, que, ao que se sabe, era ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás. Anais tinha a reputação de ser um velho ganancioso que havia se enriquecido com o comércio abusivo no templo. Jesus foi interrogado a respeito de seus seguidores e do seu ensino, mas recusou-se a responder as perguntas que lhe foram feitas porque suas palavras e obras já eram bem conhecidas. Em seguida, provavelmente, na manhã seguinte, bem cedo, Jesus foi levado diante da sessão plenária do Sinédrio, corte suprema responsável pelas questões políticas, legais e religiosas em Jerusalém. O propósito dessa reunião era formular uma acusação contra Jesus que pudesse ser submetida à corte romana presidida por Pilatos. Pilatos não estaria interessado em ofensas eclesiásticas triviais contra a lei judaica, somente em alegações revolucionárias que pudessem ameaçar a segurança pública. Então Caifás, que como sumo sacerdote presidia as reuniões do Sinédrio, desafiou diretamente a Jesus perguntando se ele era o Messias. Em resposta, Jesus não somente afirmou eu sou, como citou Daniel 7 e o Salmo 110, versículo 1, como textos da Escritura que se cumpriam nele, afirmando assim ter domínio universal e compartilhar do trono de Deus. Não é de admirar que Caifás o tenha acusado de blasfêmia e declarado que ele merecia a morte. Não podemos deixar de comparar o comportamento de Pedro com o de Jesus. Pedro negou Jesus, mas o mestre, embora tenha se recusado a responder a perguntas frívolas, afirmou corajosamente sua natureza messiânica diante da mais alta corte judaica do país. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou que acusação vocês têm contra este homem? Roma era reconhecida mundialmente pela justiça de seus tribunais. Foi de acordo com seus procedimentos legais, imparciais, que a sessão começou. Pilatos perguntou quais eram as acusações contra Jesus. Em resposta, os líderes judeus acusaram Jesus de três ofensas. Subverter nossa nação, proibir o pagamento de impostos a César e se declarar ele próprio o Cristo, um rei. As duas primeiras acusações pareciam um tanto imprecisas, mas a terceira era uma séria acusação de traição. Além disso, ela despertou as suspeitas de Pilatos. O prisioneiro não tinha aparência de rei. Que tipo de rei seria ele? Seu reinado, Jesus explicou, consistia em dar testemunho da verdade. Uma das características marcantes da narrativa dos evangelistas é a repetida declaração de Pilatos sobre a inocência de Jesus. Depois da audiência preliminar, por exemplo, Pilatos disse, não encontro motivo para acusar este homem. A seguir, depois que Herodes havia enviado Jesus de volta a Pilatos, este afirmou, não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes. Assim, quando a multidão exigiu a morte de Jesus, Pilatos respondeu, não encontrei nele nada digno de morte. A esposa de Pilatos, então, criou um desvio dramático ao lhe enviar a seguinte mensagem, não se envolva com este inocente. A razão é que elas tiveram um sonho ruim com ele. Finalmente, Pilatos mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste homem. Portanto, em cinco ocasiões distintas, registra-se que Pilatos declarou Jesus inocente. Tal fato foi, é claro, deliberado. Enquanto o cristianismo permanecia uma religião ilícita no Império Romano, era importante estabelecer a inocência de Jesus. Os evangelistas assim o fizeram ao citar ninguém menos que Pôncio Pilatos, procurador da província romana da Judéia. É muito importante considerar isso. Algumas pessoas se perguntam, por que Pilatos foi tão fraco? Um covarde moral. João afirma que os judeus gritavam o tempo todo para ele, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Isso definiu a questão. O problema era claro. Ele tinha de escolher entre dois reis. Por sua vergonha eterna, ele fez a escolha errada. Escolheu ser amigo de César e inimigo de toda razão e justiça. Seu nome foi imortalizado na cláusula do credo que declara que Jesus sofreu sob Pôncio Pilatos. E aí eu te pergunto, quem foi o responsável pela morte de Jesus? Nós cristãos somos acusados de antissemitismo porque alega-se tentarmos fixar a culpa nos judeus, especialmente seus líderes. A responsabilidade pela crucificação de Jesus, no entanto, é muito mais abrangente. Não se limita a apenas um grupo de pessoas. Os evangelistas deixam claro que Judas, os sacerdotes, Pilatos, a multidão e os soldados, todos desempenharam um papel significativo na paixão de Cristo. Além disso, sugere-se, em cada caso, mais de um motivo. Judas foi me ouvido pela cobiça, os sacerdotes pela inveja, Pilatos pelo medo, a multidão pela histeria e os soldados pela obrigação insensível. Reconhecemos a mesma mistura de pecados em nós mesmos. O mesmo verbo grego é usado em cada etapa. A palavra é parodidomi, que pode significar entregar, liberar, abrir mão ou mesmo trair. Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Estes o entregaram a Pilatos, que o entregou à vontade da multidão, que, por sua vez, o entregou para que fosse crucificado. Mas esse é apenas o lado humano da história. Jesus insistiu que a sua morte era um ato voluntário de sua parte, de modo que ele mesmo se entregou a ela. Ninguém a tira, minha vida, de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Entretanto, há ainda mais uma perspectiva a ser considerada. A saber, a ação de Deus, o Pai, ao entregar seu filho à morte. Por exemplo, Deus é descrito como aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Finalmente, há uma passagem em que os aspectos divinos e humanos da morte de Jesus são considerados juntos. Nesse texto, a morte de Jesus é atribuída de igual modo ao propósito de Deus e à perversidade dos homens. Não há nenhuma tentativa de equacionar o paradoxo. Ambas as declarações são verdadeiras. A perversidade humana é vista claramente em todo o relato. É impressionante ver Barrabás, um criminoso notório e preso político, tanto ladrão quanto assassino, ser escolhido pelo povo para ser amiciado por ocasião da Páscoa, já que nesta festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Pilatos viu nessa tradição uma maneira de escapar de seu dilema pessoal. Ele sugeriu à multidão que escolhesse Jesus. Porém, para sua grande consternação, eles escolheram Barrabás, frustrando dessa forma o seu plano. O apóstolo Pedro referiu-se a essa situação caótica no segundo sermão que pregou a multidão em Jerusalém. Eles mataram o autor da vida enquanto pediram a liberdade de um assassino. Os cristãos veem a história de Barrabás como mais que uma anomalia. Também a vemos como uma parábola de nossa redenção, pois cada um de nós se assemelha a Barrabás. Jesus havia suportado vários julgamentos sem dormir, além de açoites impiedosos e todo tipo de abuso. O flagelate romano, mais conhecido como flagelação, era uma das mais temidas de todas as punições. Um castigo brutal e desumano, usualmente executado pelos soldados romanos, que usavam um dos mais terríveis instrumentos da época, chamado flagrum, ou, nas palavras de Horácio, o horrível flagelo. Muitos acham que no açoitamento era usado um chicote comum, mas, na verdade, o flagrum era confeccionado de várias formas, sendo que a mais corriqueira era de um chicote de couro, com três ou até mais extremidades também de couro, com bolinhas de metal, ossos de carneiro e outros objetos pendurados ao final de cada uma, principalmente em forma de altere. Jesus, depois de sofrer com esse chicote, de ser esmafiteado, de ter sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, tinha ainda que carregar sua própria cruz, ou, no mínimo, parte dela, até o lugar da execução, devido a uma tradição romana. Ele parece haver tropeçado sobre o peso da cruz. Na verdade, nenhum dos evangelistas menciona esse fato, mas a tradição cristã, sim. Talvez isso explique por que os soldados pegaram Simão de Sirene e transferiram a cruz para os seus ombros. Forçando-o a carregá-la. A igreja sempre honrou Simão por esse ato de bondade, mesmo que ele tenha sido forçado a fazer. Parece claro que Simão e sua família se converteram à fé cristã, pois Marcos o identifica como pai de Alexandre e de Rufo. Em Marcos 15, versículo 21, o que indica que eles eram bem conhecidos da igreja de Roma quando o evangelho de Marcos chegou ali. Simeão, chamado Níger, negro, líder da igreja de Antioquia, talvez tenha sido o mesmo homem. E Rufo e sua mãe, que Paulo saudou em Roma, bem podem ser a mesma família. Tudo isso sugere que o Simão que carregou a cruz de Jesus foi um negro africano de uma localidade hoje chamada Líbia. É interessante refletir como três dos principais atores no drama da paixão estavam relacionados à cruz. Poderíamos dizer que Judas causou a cruz porque a sua traição está diretamente ligada a ela. Barrabás escapou da cruz, ganhando a liberdade à custa da de Jesus. E Simão carregou a cruz, fazendo isso por Jesus. Além disso, esses três personagens são compatíveis com a experiência cristã hoje. Assim como Judas, nós causamos a cruz por meio da nossa cobiça e hipocrisia. Como Barrabás, escapamos da cruz por meio daquele que morreu em nosso lugar. E como Simão, somos chamados a tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo. Jesus foi levado ao lugar chamado Golgotha, onde foi crucificado. Em um de seus discursos, Cícero descreveu a crucificação como uma punição altamente cruel e repugnante. Mais adiante, ele apresentou que a simples palavra cruz deveria estar longe não somente da vida de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Não é nem surpreendente, nem acidental, portanto, que os evangelistas sejam muito contidos naquilo que escreveram. Tudo o que dizem é que ali eles o crucificaram, sem dar quaisquer detalhes descritivos sobre isso. No entanto, sabemos por outras fontes que o prisioneiro era deitado sobre madeiro, que suas mãos, pulsos ou braços eram pregados num patíbulo, e que a cruz era então içada a uma posição vertical e solta em um buraco cavado para esse fim. Pilatos ordenou que um título em aramaico, latim e grego fosse colocado acima da cabeça de Jesus com a inscrição Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Os líderes judaicos tentaram persuadir Pilatos a mudar o texto de modo a dar a entender que Jesus afirmava ser o rei dos judeus, mas Pilatos recusou. Aos poucos, a multidão de espectadores foi diminuindo. Os soldados lançavam sorte pelas vestes de Jesus e as mulheres assistiam a tudo chorando. Alguns sacerdotes e mestres da lei também permaneceram ali zombando dele. Salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E ao rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Parte do que estavam dizendo era literalmente verdade. Ele poderia ter exercido seu poder divino e descido da cruz, mas o que não poderia fazer era salvar a si mesmo e a eles ao mesmo tempo. Para salvá-los, ele teve de permanecer na cruz e morrer. Assim, em pouco tempo, a cruz passou a ser vista não tanto como uma forma de execução, mas como um símbolo do evangelho da salvação. O apóstolo Paulo escreveu que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento de Cristo, a sua paixão, ganha uma ênfase muito grande no evangelho de Mateus. Isso se dá porque o sofrimento identifica Jesus como o verdadeiro Messias. Ele havia ensinado de maneira clara que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e entrar na glória através do sofrimento. Assim, uma vez que a característica do evangelho de Mateus é retratar Jesus como um cumprimento do Antigo Testamento, ele chama a atenção para tal fato na história da paixão. Jesus foi traído e abandonado por seus amigos. Trata-se do cumprimento do Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Ele foi dolorosamente oprimido e repudiado? Trata-se do cumprimento de Isaías 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele manteve um silêncio nobre diante de seus juízes? Foi em cumprimento de Isaías 53, versículo 7. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele foi açoitado, esmorrado, esbofeteado e cuspido? Foi em cumprimento de Isaías 50, versículo 6. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. De acordo com Mateus, todos esses foram sinais do verdadeiro Messias, o servo sofredor do Senhor. Outro ponto importante é que o sofrimento identifica também a comunidade messiânica. Por exemplo, a 8ª Bem-aventurança, registrada por Mateus, declara a perseguição como uma característica necessária dos seguidores do Messias. Isso é válido ainda hoje. De acordo com Paul Marshall, em seu bem documentado livro Their Blood Cries Out, O Sangue Deles Clama, há hoje entre 200 e 250 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé e outros 400 milhões vivendo sob sérias restrições de liberdade religiosa. Logo, o sofrimento é o emblema do Messias e de seus discípulos. Então, esteja certo de que se você é um cristão verdadeiro, seu caminho será de sofrimento também. Embora as aflições do tempo presente não poderão ser comparadas à glória que todo cristão haverá de desfrutar no futuro e às alegrias gozadas no presente, mesmo diante das dores próprias da vida. Jesus sofreu muito. Quando estava na cruz, Jesus proferiu sete frases curtas, porém significativas, que juntas lançam luz sobre a cruz. Nenhum dos evangelistas registrou todas elas. Mateus e Marcos mencionam uma, o grito de abandono, ao passo que das seis restantes, Lucas registra três e João três. A igreja estima as chamadas sete palavras da cruz como algo que revela os pensamentos até então desconhecidos de Jesus. Nenhuma delas foi proferida com amargura ou como queixa. As três primeiras frases da cruz expressam o amor que Jesus demonstrava pelos outros. A primeira frase de Jesus foi uma oração pelo perdão de seus executores. Jesus disse, Para quem afinal Jesus está orando? Sem dúvida, em particular, pelos líderes judaicos que haviam rejeitado o Messias. Em resposta a sua oração, eles tiveram uma prorrogação de 40 anos, tempo em que milhares se arrependeram e creram em Jesus. Somente no ano 70, depois de Cristo, o juízo de Deus caiu sobre a nação, quando Jerusalém foi tomada e o templo destruído. Há dois vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Assistam o quanto antes. Vale cada segundo. A segunda frase de Jesus foi direcionada para um dos ladrões que também foram crucificados naquele dia. A princípio, os dois ladrões juntaram-se ao coro de ódio a que Jesus foi submetido. No entanto, apenas um continuou lançando-lhe insultos e desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles. O segundo ladrão repreendeu o primeiro, dizendo, Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então, voltando-se para Jesus, disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse reconhecimento da realeza de Jesus é extraordinário. Sem dúvida, o ladrão arrependido ouvira os sacerdotes zombando da declaração de Jesus de que era rei de Israel e provavelmente lera a inscrição sobre a sua cabeça. Este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Certamente também observara a dignidade silenciosa e regia de Jesus. De todo modo, ele passara a acreditar que Jesus era rei. Ele também ouvira a oração de Jesus por perdão para os seus executores e sabia que precisava de perdão uma vez que confessara estar sendo punido com justiça. Ao seu clamor memorável, Jesus respondeu, Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não houve recriminações. Ele não foi repreendido por ter se arrependido no último instante. A autenticidade de seu arrependimento não foi questionada. Jesus simplesmente deu a esse crente arrependido a certeza que ele ansiava ter. Prometeu-lhe não somente a entrada no paraíso, que envolvia a alegria da presença de Cristo, como também uma entrada imediata naquele mesmo dia. Ele lhe assegurou essas coisas dizendo, Eu lhe garanto, a última vez em que usou essa expressão familiar. Imagino que durante as longas horas de dor que se seguiram, o ladrão perdoado aconchegou o coração e a mente na promessa segura e salvadora de Jesus. A terceira frase utilizada por Jesus na cruz foi dirigida à sua mãe, que estava junto à cruz. É difícil imaginar a profundidade de sua dor enquanto ela assistia ao sofrimento do filho. A profecia do velho Simeão, de que uma espada atravessaria sua alma, estava sendo cumprida. Jesus não pensou em sua própria dor, mas na dor da mãe. Ele estava determinado a poupá-la da angústia de vê-lo morrer. Assim, ele se valeu de um direito que, segundo os estudiosos, um homem que estava sendo crucificado tinha. De mesmo na cruz fazer um testamento. Usando a terminologia do direito de família, ele a coloca sobre o cuidado e a proteção de João. E este sobre o cuidado e a proteção dela. João imediatamente a leva para sua casa em Jerusalém. Ao nos voltar para as três primeiras palavras da cruz, ficamos impressionados com o altruísmo de Jesus. Ele não pensou em si mesmo em momento algum. A despeito da dor e da vergonha que estava experimentando, ele orou pelo perdão de seus inimigos, prometeu o paraíso a um criminoso arrependido e providenciou o cuidado para sua consternada mãe. Isso é amor. E a escritura diz, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Se as três primeiras palavras da cruz retratam Jesus como nosso exemplo, a quarta e mais adiante, a quinta o retratam como aquele que carrega o nosso pecado. A crucificação ocorreu às nove da manhã, à hora terceira, e as três primeiras palavras da cruz pareceram ter sido pronunciadas perto do início desse período. Então houve silêncio. Por volta do meio-dia, à hora sexta, quando o sol estava em seu meridiano, uma escuridão inexplicável se instalou sobre o campo. Não pode ter sido o eclipse natural do sol, porque a festa da Páscoa era comemorada na lua cheia. Foi um fenômeno sobrenatural, talvez planejado por Deus para simbolizar o horror da profunda escuridão na qual a alma de Jesus estava sendo lançada. A escuridão durou três horas, tempo em que nenhuma palavra saiu da boca do Salvador sofredor. Ele carregou nossos pecados em silêncio. Então, de repente, por volta das três horas da tarde, à hora nona, Jesus rompeu o silêncio e pronunciou as quatro frases restantes da cruz em uma rápida sucessão, começando com Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Esse grito terrível é registrado por Mateus e Marcos apenas, e no original aramaico está escrito Eloi, Eloi, lama sabachthani. Os espectadores que estavam ali disseram Ele está chamando por Elias. É quase certo que estavam caçoando dele, pois nenhum judeu poderia desconhecer tanto o aramaico a ponto de dizer tamanho disparate. Todos concordaram que Jesus estava citando o Salmo 22, versículo 1. Mas por que ele citou e declarou-se abandonado? Há duas explicações possíveis. Ou Jesus estava enganado e não foi abandonado, ou estava dizendo a verdade. Eu, de minha parte, rejeito a primeira explicação, porque para mim é inconcebível que Jesus, no momento de sua maior entrega, pudesse ter se enganado e que ser abandonado por Deus fosse imaginação dele. A explicação alternativa é simples e direta. Jesus não estava enganado. A situação da cruz era a de Deus abandonado por Deus, e a separação deveu-se aos nossos pecados e sua justa recompensa. Jesus expressou essa terrível experiência de sentir-se abandonado por Deus, citando o único texto da Escritura que registra essa profecia e que ele cumpriu de modo perfeito. Na hora de sua crucificação, ofereceram a Jesus vinho misturado com féu, mas depois de prová-lo, ele o recusou. Talvez porque estivesse determinado a manter sua mente completamente clara enquanto sofria por nós na cruz. Horas depois, no entanto, ao emergir da escuridão do abandono de Deus e sabendo que o fim estava próximo, Jesus disse a sua quinta frase, Tenho sede. Em resposta ao seu pedido, os espectadores embeberam uma esponja em vinagre, a bebida comum dos soldados romanos, e a ergueram na ponta de um caniço de isopo até os seus lábios. Essa é a única palavra da cruz que expressa a dor física de Jesus. De acordo com os evangelistas, ele a declarou para que a escritura fosse cumprida. Na verdade, ela havia sido profetizada duas vezes nos salmos. No salmo 22, versículo 15, está escrito, Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Enquanto o salmo 69, versículo 21, registra, Puseram féu na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Contudo, seria um erro supor que a sede física e literal seja o significado único da quinta palavra de Jesus na cruz. Certamente, sua sede, assim como a escuridão, tinha também um sentido figurado. Se a escuridão do céu simbolizava a escuridão na qual nossos pecados envolveram Jesus, e se a morte de seu corpo simbolizava a sua morte espiritual, então, sua sede também simbolizava o tormento da separação de Deus. Escuridão, morte e sede. O que seriam essas coisas, se não aquilo que a Bíblia chama de inferno? Escuridão exterior, a segunda morte e o lago de fogo. Todos expressando o horror de estar separado de Deus. Foi isso que o nosso Salvador sofreu por nós na cruz. A palavra sede aqui é um símbolo particularmente pungente, porque Jesus havia dito antes, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas aquele que sacia a nossa sede experimentou na cruz uma sede terrível. Ele ansiou como um homem rico na parábola que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a sua língua. Assim, Jesus teve sede na cruz para que nós jamais tenhamos sede de novo. Alguém pode afirmar que as palavras do sexto clamor, Está Consumado, sejam as mais importantes já pronunciadas. Já antevendo aquele momento, Jesus havia afirmado que completara a obra que viera realizar no mundo. Assim, na cruz, ele faz uma declaração pública a esse respeito. Seu clamor não é um gemido de desespero de alguém que está morrendo, resignado e derrotado. É um grito de acordo com Mateus e Marcos, bradado em alta voz, Proclamando uma vitória retumbante. O verbo grego, tetelestai, está no tempo perfeito, Indicando um feito de resultados duradouros. Poderia ser traduzido por Ele foi e permanece para sempre feito. Pois Cristo fez o que a carta aos hebreus chama de um único sacrifício pelos pecados. Logo, porque Cristo concluiu a obra de carregar os nossos pecados, Nada nos resta a fazer, nem mesmo a contribuir. Para demonstrar a natureza satisfatória do sacrifício de Cristo, O véu do templo foi rasgado de alto abaixo, Como prova de que a mão de Deus havia feito aquilo. Essa cortina havia permanecido por séculos entre o santuário e o santo dos santos, Como um emblema da inacessibilidade de Deus aos pecadores. Ninguém podia passar através do véu e entrar na presença de Deus, Exceto o sumo sacerdote no dia da expiação. Porém, com o sacrifício de Jesus na cruz, O véu foi rasgado ao meio e retirado, Pois não era mais necessário. Os adoradores dos pátios do templo, Reunidos para o sacrifício do entardecer, Foram dramaticamente informados sobre outro e melhor sacrifício, Pelo qual eles poderiam se achegar a Deus. O fato de que Jesus entregou a sua vida está registrado na sétima frase dita por ele na cruz. Marcos diz que ele com um alto brado expirou, E Mateus afirma que ele entregou o Espírito, Enquanto Lucas registra suas palavras, Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito. A expressão de João, no entanto, é a mais contundente, A saber que ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. O verbo é novamente paradidome, Que foi usado nos registros sobre Barrabás, Os sacerdotes, Pilatos e os soldados que entregaram Jesus. Agora João coloca nos lábios do próprio Jesus, Que entrega o Espírito ao Pai e o corpo à morte. Notemos que antes de fazer isso, ele curvou a cabeça. Não que ele tenha primeiro morrido, E então sua cabeça tenha caído sobre o seu peito. Foi o contrário. O seu curvar a cabeça foi seu último ato de entrega à vontade do Pai. Assim, em palavra e em obra, Ao curvar a cabeça e ao declarar que estava entregando o Espírito, Jesus afirmou que a sua morte foi um ato voluntário. Ele se entregou. Jesus poderia ter escapado da morte no último minuto. Como disse no jardim, Ele poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Poderia ter descido da cruz, como os que dele zombavam o desafiaram a fazer. Mas ele não fez isso. Por sua livre e espontânea vontade, ele se entregou à morte. Foi ele quem determinou a hora, o lugar e o modo de sua partida. As duas últimas palavras da cruz, Está consumado e entrega o meu Espírito, Proclamo Jesus como vencedor sobre o pecado e a morte. Devemos vir humildemente à cruz, Merecendo nada a não ser juízo, Implorando por nada a não ser misericórdia. E Cristo nos libertará, Tanto da culpa do pecado, Quanto do medo da morte. Jesus foi tratado como um criminoso, E de acordo com a lei judaica, O corpo de um criminoso executado, Não deveria passar a noite, Dependurado na cruz. Ele tinha de ser sepultado antes do pôr do sol. E aqui José de Arimatéia entra na história. José era o que hoje se poderia chamar de senador, Um membro mais antigo do Sinédrio, E havia se tornado secretamente crente em Jesus. Ele encheu-se de coragem e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, Pois os criminosos crucificados eram normalmente jogados em uma vala comum, Ao se tornarem alimento de cães e abutres. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que Jesus já estava morto, Mas o centurião em serviço lhe assegurou que era verdade. Então José, e de acordo com João Nicodemos, Sepultaram o corpo de Jesus, Colocando-o sobre uma laje de pedra no túmulo de José, Enquanto as mulheres observavam. O sepultamento de Jesus se tornou parte do evangelho, Porque ele atestou a realidade de sua morte. Jesus não desmaiou ou aparentou estar mútuo. As mulheres não foram ao túmulo errado. Nenhum ladrão de sepulturas poderia ter levado o corpo. Não. Se o corpo de Jesus desapareceu e o sepulcro está vazio até hoje, É porque ele havia ressuscitado. Ou seja, havia simultaneamente se levantado e se transformado. Não poderia haver outra explicação. O sepultamento de Jesus é parte do evangelho, Porque também indica a natureza corpórea da ressurreição. A pessoa que se levantou do túmulo e foi vista, Não é a outra senão a que morreu e foi sepultada. Assim, a ressurreição não foi nenhuma alucinação, Nenhuma ressuscitação. Mas um evento sobrenatural, Em que o processo de decomposição foi interrompido, E o corpo sem vida de Jesus foi ressuscitado e transformado. Portanto, o Cristo que adoramos não é o Cristo morto e sepultado, Mas o Cristo que ressuscitou e está vivo. Alguns cristãos parecem crer em um Jesus mais morto do que vivo. Que esse não seja o seu caso, meus irmãos. A ressurreição de Jesus simboliza a conquista da morte, E a garantia da vida eterna para aqueles que creem nele. Ele é a expressão máxima do poder divino, Sobre as forças da escuridão e da morte. Ao vencer a morte, Jesus oferece esperança e redenção à humanidade, Demonstrando que a vida em Deus transcende as limitações temporais e físicas. A ressurreição também valida a mensagem e os ensinamentos de Jesus, Confirmando sua identidade divina. Os seguidores de Jesus acreditam que sua vitória sobre a morte, Não apenas oferece salvação espiritual, Mas também transforma a vida diária, Proporcionando uma nova perspectiva e um propósito baseado na fé. Assim, a narrativa da ressurreição de Jesus é central para a teologia cristã, Representando a promessa de vida eterna e a superação da morte, Marcando um momento de alegria e triunfo na história da fé cristã. Glória a Deus! Hoje, às 22 horas, veremos que Jesus é o único caminho. Não perca de jeito nenhum esse vídeo maravilhoso. Por favor, dê o seu like agora, E compartilhe esse vídeo com os seus contatos, Para que outros possam conhecer melhor Jesus Cristo. Faça isso! Que Deus te abençoe muito! E até o próximo vídeo, com a graça de Deus!